O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade onde Ele mora, Seu monte santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Monte-se ao extremo norte situado, és a mansão do grande Rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas um refúgio poderoso. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Recordamos, ó Senhor, Vossa bondade. Em meio ao Vosso templo, com Vosso nome vai também Vosso louvor. Aos confins de toda a terra, o Senhor estabelece sua cidade para sempre. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Aos confins de toda a terra, o Senhor estabelece sua cidade para sempre. Aos confins de toda a terra, o Senhor estabelece sua cidade para sempre. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O que é isso?